Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Desejo paz, saúde e felicidade que esse dia seja um dia muito, muito especial para você. Que seus sonhos se realizem. Que Deus abençoe esse dia lhe dando paz, realizando os desejos do seu coração. Nós queremos falar sobre o impossível. O impossível de Deus e o impossível do homem. Jesus Cristo disse, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós vivemos, amados, em um mundo em que diariamente tentam colocar barreiras na nossa caminhada. Mas aqueles que confiam em Deus não ficam frustrados nem desanimados por muito tempo. Porque sabem que nada é impossível para aquele em quem nós cremos, para Deus. Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando, porque o nosso Deus é maior. A palavra de Deus garante vitória ao seu povo. E a única coisa que você tem que fazer é crer. Nós podemos ver Jesus Cristo em Betânia dizendo para Marta. Se você crer, você verá a glória de Deus. E lá, diante da tumba de Lázaro, ele disse pela segunda vez, eu não lhe disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Foi quando ele ordenou que Lázaro viesse para fora. E Lázaro veio para fora. Em Cafarnaum, Jesus olhando para Jairo, depois que Jairo recebe a notícia, não incomode mais o mestre. A tua filha já está morta. Ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. E Jesus diz para ele, não temas, crê somente. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo nos faz acreditar, irmãos? Que a única coisa que nós temos que fazer na vida é acreditar. Não podemos deixar de acreditar porque acreditar é motivado pela nossa fé. E a nossa fé é que vai nos levar onde nós queremos e Deus quer nos levar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo em Nazaré operou poucos milagres. Essa palavra que Jesus operou poucos milagres está dizendo que ele operou pouco porque a fé foi pequena do povo. Então, lá em Nazaré, aqueles que acreditaram receberam o seu milagre. E os que não acreditaram, ficaram sem receber o milagre, sem viver o sobrenatural de Deus. Nós vivemos hoje diante de muitas impossibilidades. Recebemos muitos nãos em nossas vidas, mas precisamos acreditar que o nosso Deus é Deus que suprir as necessidades. É Deus que nos dá o caminho certo a seguir, que nos mostra que ele é Deus em nossas vidas, em qualquer situação. Não adianta você ficar olhando para um lado ou para o outro, buscando ajuda no humano. O humano, o seu amigo, o seu parente, ele pode até lhe ajudar, mas ele vai lhe ajudar se Deus permitir. Porque o nosso Deus é Deus que move os corações. Até porque, na palavra de Deus, está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus falando, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Logo, acreditamos que não podemos fazer nada sem Deus, porque foi Deus que falou, através do seu filho Jesus Cristo. Jesus, em seu ministério, apelou milagres maravilhosos, coisas grandiosas. E certa vez, os discípulos tentaram expulsar um demônio de um jovem e não conseguiram. E o filho foi levado pelo seu pai até Jesus. E Jesus disse, olha, seus discípulos tentaram expulsar os demônios do meu filho, mas não conseguiram. Aumenta a minha fé, Senhor. O pai estava se sentindo culpado, achando que ele é que era o culpado por não ter fé. Jesus Cristo expulsa o demônio daquele jovem. E logo depois, quando Jesus chega numa casa, para se alimentar, os discípulos ficam em volta dele e perguntam para ele. Por que, Senhor? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele jovem e o Senhor expulsou? E Jesus diz assim, há castas de demônios que só saem no poder do jejum e da oração. O que Jesus estava dizendo era que ele tinha uma vida consagrada ao seu pai, a Deus. Uma vida de oração, uma vida de jejum. E que por isso o poder estava com ele e poderia estar com qualquer um deles. Quando Jesus acalmou o mar e a tempestade no Mata Galiléia, ele olha para seus discípulos e dizem, Por que é tão pequena a fé de vocês? O barco estava ainda deriva, os discípulos estavam preocupados, até que acordaram Jesus que dormia na poupa do barco. O que eu entendo com essa passagem bíblica é que Jesus, por ter intimidade com Deus, por orar tanto, por jejuar, por ter uma vida consagrada, ele estava dormindo. O barco representa a nossa vida. Então, amados irmãos e irmãs, quem tem fé, mesmo quando a vida está turbulenta, quando o mar está revolto, quando as coisas estão difíceis, descansa. Descansa, descansa, porque sabe que o Deus, que criou o mar, que criou a tempestade, vai ordenar a vitória. Jesus se levanta, depois dos discípulos dizerem, Mestre, não te incomoda que a gente venha a perecer? Eles estavam dizendo, o Senhor não está preocupado não que a gente morra? Claro que Jesus não estava preocupado, na presença de Deus ninguém morre. Oh, aleluia! E Jesus levanta-se, estende a mão e diz, Mar, aquieta-te, cessa a tempestade. E a palavra diz que tudo se fez bonança, tudo se acalmou, tudo ficou tranquilo. E os discípulos ficaram maravilhados, e olharam para o outro e disseram, Mas quem é esse homem que até o mar e a tempestade lhe obedece? Jesus estava dizendo para eles, Vocês podem fazer muito mais do que eu faço. Basta crer. Se você ordenar a essa árvore que se arranque agora e lance-se no mar, Isso acontecerá se você tiver fé e não duvidar em seu coração. Nós concluímos com isso que às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas porque não temos fé. E a nossa fé é pequena porque não nos consagramos, não buscamos a Deus como devemos buscar, não acreditamos no sobrenatural de Deus como deveríamos acreditar. O impossível de Deus, ele se realiza na vida do seu povo de maneira extraordinária. Olha só o que está em Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem, é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós temos que entender que Deus é aquele que pode todas as coisas. E nós podemos ver Jó, no capítulo 42, no versículo 2, Dizendo, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, em meio ao seu sofrimento, Estava dizendo, Senhor, Eu sei que o Senhor tem todo o poder, Mas eu sei que os teus planos para a minha vida não podem ser frustrados. É isso que nós temos que crer também. E olha, Que quando Jó disse isso, Ele estava cheio de feridas, Se coçando com caco de telha, Após perder os filhos, as filhas, os rebanhos, toda a sua riqueza. Após ter visto a sua mulher dizer para ele, Homem, Amaldiçoa esse Deus e morre. Até a sua esposa, Já tinha desistido dele. Quando ela diz, Amaldiçoa esse Deus e morre, Ela estava dizendo, você não tem mais chance, Você não é mais nada. Aleluia. Em Salmos 147, 5, diz, Grande é o nosso soberano, E tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Aqui a palavra está dizendo que, Ninguém pode medir o poder de Deus. Quem é que pode, irmãos? Medir o poder de Deus. Ninguém pode. Ninguém tem o poder para calcular o poder de Deus. Não há calculadora no mundo que calcule, Porque ele é imensurável. Ele é, Ele é o Deus do impossível. E nesta oração da manhã, Eu quero dizer para você, Que creia que Deus fará o melhor por você. Que Deus dará a você, Força, fé, esperança, Para você prosseguir a sua jornada de vida, Acreditando no que Deus pode fazer por você. E sabe o que é que Ele pode fazer por você? Tudo. Tudo. Tudo Ele pode fazer por você. Porque Ele é o Deus do impossível. E nós vamos agora orar. Falar com esse Deus do impossível. Você vai orar comigo. E vai colocar nesta oração, O seu impossível. Ore dizendo, Santo Pai, Eu sei, Senhor. Nós sabemos, Pai, Que Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que tudo pode. E nada pode frustrar os Teus sonhos. Nada, Deus. Que tudo aquilo que o Senhor determina acontece. Então, Deus, nós estamos tomando posse disso. Estamos tomando posse, Pai, Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para Seus filhos e filhas. E que o Senhor se agrada, Deus, Em dar aos Seus filhos e filhas o melhor. Por isso, nessa hora, nesse instante, Estamos aqui dizendo, Pai, olha para nós. Mas olha, Com Teu olhar misericordioso. Olha com Teu poder. E ordena, Deus, Que as enfermidades cessem. Que haja cura, Senhor. Que haja bênçãos. Bênçãos financeiras na vida do Teu povo. Tu és o Deus que tudo pode. E nada pode calar a Tua voz. Ou diminuir o Teu poder. Porque o Senhor é absoluto em tudo o que faz. Abençoa-nos, Senhor. Nos guardando, nos protegendo. Nos livrando de todo o perigo, de toda a maldade. E nos dando a alegria de viver na Tua presença. Senhor, estende a Tua mão agora sobre todos que nos acompanham. Determina a vitória de todos. Recompensa, Deus, os nossos dizimistas, nossos ofertantes. Teus filhos e filhas que com amor no coração sustentam a Tua obra. O crescimento da pão da vida. As obras sociais desta obra. Os Teus filhos e filhas, Pai, que têm votos e propósitos com a casa do Pai. E que pedem oportunidade para ajudar a Tua obra. E eu peço, Senhor, que o Senhor determine que tudo aquilo que eles estão colocando em votos e propósitos sejam atendidos, Pai. Para a glória do Teu nome. Para a louvor do Teu nome. Senhor, cura. Cura as enfermidades. Abençoa, Senhor, todos os Teus filhos e filhas. De uma maneira tremenda e poderosa. Recompensa a todos. Todos que são inscritos no canal. Todos que compartilham esta mensagem. Todos que ajudam o canal a crescer. Eu peço que o Senhor os recompense com ricas bênçãos dos céus. Abençoa a todos, Pai. Porque Tu és Deus galardoador. É o que diz a Tua palavra. E nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos. A gente se encontra daqui a pouco no Culto do Lar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. E lembre-se. Fé gera o impossível. E Deus ama fazer o impossível na sua vida. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. E dê glórias a Deus. Muito obrigado. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Inscreva-se no canal. Marque o sininho para receber as notificações. E não esqueça. O Deus que está no controle de sua vida. Ele é. Ele sempre foi. E sempre será. O Todo-Poderoso. Amém. Fiquem na paz. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso.